7.939 Isso aí já ali Não é aqui não Tem um mais caro ainda Aliás tem dois mais caros que eu sei Estamos fechados com o melhão O que ele falou, tá falado Tá, tá aí Vamos dar de ver A galera aqui vai tá todo Direto A galera aqui vai tá todo